Tatiana, Pedrita, Liz, minha mãe Ivana, Tchabu, Ale, Liane, Líria, Marta, Viviane, Buna, Jamile, Fábia Pinheiro de Oliveira, Fernanda, Fernanda, Tamila, Carla Bahia, Nutanice, Viviane, Graciele, Eunice, Majara, Edna, Daiane, Jéssica, Brincar, conversar, brincar, ir no shopping, deixar ela feliz, brincar, jogar bola, ir no cinema com ela, fazer carinho para ela, ajudar, abraçar, brincar, brincar, ficar com ela, sair, trabalhar, jogar jogos, fazer festa de pijama, dar carinho, assistir com ela. Que me ama. Bom dia. Tua banho. Boa noite, te amo. Se incomportar na escola e na igreja. Vai me levar as fratas. Todo dia não briga na escola. Eu te amo. Arruma meu brinquedo. Que eu tenho que agradecer. Bom dia. Eu já falei que te amo hoje? Eu te amo. Minha mãe fala todos os dias que eu te amo. Para arrumar a casa. E descer. Te amo. Que me ama. Ela gosta de arrumar a casa. Dormir. Dormir. E também... Lindo em Itaidreja. Arruma a casa. Cuida de mim. Arruma a casa. Brinca comigo. Conversa comigo. Arruma a casa. Arruma a casa. Ela prepara comida. Trabalha. Lavar roupa. Trabalha. Ela costuma... Ela costuma... Jogar comigo o bolo. Cuida do meu irmão. Sempre dá beijinho. Porque acha que é tão bonito. Muita coisa. Ela costuma comida para mim. Como bem gostosa. Ela faz o almoço. Fica comigo na cama. Lava os pratos. Lava a louça. Ela faz a comida. A comida é gostosa. Cuida da gente. Porque ela é muito legal. Ela cuida muito bem de mim. E ela é aqui. Ela cuida de mim. Me protege. E me cuida de mim. Porque foi ela que me criou. Porque ela me dá muito amor e carinho. Porque é minha mãe. Porque ela cuida de mim. Porque ela me ama. É difícil de falar. Porque ela é muito boa. Porque eu gosto dela. Porque ela cuida de mim muito bem. Porque ela é muito legal. Porque ela sai comigo. Porque sim. Porque ela sempre cuida de mim. Eu gosto de ter felicidade. Linda e divertida. Especial. Amorosa. Perfeita. É amor. É amor. Interagência. E aí é muito boa. É a mamãe. Boa do mundo. Interagência. Amor. Amor. Linda. Bonita. Ela é muito linda. Eu te amo. Legal. Ela é muito legal. Minha mãe é linda. Minha mãe é muito linda. Amor. Mamãe, te amo. Feliz dia das mães. Mãe, eu te amo. Você é uma pessoa que eu muito gosto. Feliz dia das mães. Te amo. Eu te amo. Você é incrível. E obrigada por cuidar de mim. Feliz dia das mães. Mãe, muito obrigada por cuidar de mim. Feliz dia das mães. Você é guerreira. Mãe, eu te amo. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Mamãe, eu te amo. Feliz dia das mães. É mãe. Mãe, eu te amo. Feliz dia das mães. Mãe, feliz dia das mães. Eu te amo. Mãe, você é muito bonita. Deus te fez maravilhosa. Deus te fez tão bonita assim. Mãe. Mãe, obrigada por tudo o que fez. Gosto muito de tudo o que você sempre faz. O que você faz é sempre o melhor. E quando você fala pra eu não fazer, eu sei que é porque você sabe que vai dar errado. Eu te amo, mãe. Mãe, eu te amo muito. Você é uma mãe maravilhosa. Me desculpe se eu errei, tá? Um beijo. Meu copinho, é. Mãe, eu te amo. Você é maravilhosa. Feliz dia das mães. Te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mamãe, eu te amo. Te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, você é a melhor de todas. Te amo. Mamãe, eu 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 te amo. Obrigado.